Olha, nós vamos falar agora a respeito de índices da educação. O município de Bom Jesus está comemorando índices que mostram a evolução da educação no município. Para falar a respeito deste assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o prefeito da cidade, o prefeito Marcos Elvas, que fala conosco a partir de agora. Prefeito Marcos Elvas, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Como é que foi essa evolução? Quais foram as conclusões que se chegou depois da prova do IDEB? Boa tarde, Joelson, boa tarde aos telespectadores aqui da TV Cidade V. Talvez de todas as vezes que eu já estive aqui na televisão, eu venho com a maior felicidade, com o maior prazer, para se comemorar um feito do município de Bom Jesus. Nós marcamos agora, nós somos o quinto IDEB do estado do Piauí. E o que é isso? Significa que nós estamos no caminho certo, fazendo uma educação correta. Nós estamos nos anos iniciais com 6.3, e nos anos sinais, portanto, nono ano, nós estamos com 5.5. O que isso significa para você ter uma ideia? Você ter a nossa evolução no IDEB, no quinto ano, nas séries iniciais, foi de 11º para 5º no estado do Piauí. E, nas séries sinais, no nono ano, nós somos de 21º também para 5º, coincidentemente para 5º. Um outro dado para você ver a escala nacional. Todos os municípios brasileiros, em português, cresceram 20 pontos da prova Brasil de 2015 para a prova Brasil de 2017. 20 pontos em português. Bom Jesus cresceu 54. Ou seja, cresceu acima da média nacional. Muito, ora, de 20 a 51. Em matemática, o Brasil cresceu 17 pontos. Bom Jesus cresceu 49, três vezes mais do que cresceu o Brasil. Bom, e as provas são aplicadas nas áreas de português e de matemática. O que é que o senhor atribui o sucesso na educação, provocar, como é que o senhor acredita que conseguiu chegar a esses números? Bem, primeiro, Bom Jesus conseguiu. E Bom Jesus conseguiu graças à equipe que nós temos na Secretaria da Educação do município, à frente à professora Sidney, o que eu quero, em nome dela, parabenizar toda a nossa equipe, mas, sobretudo, à professora. A professora. E nós temos um dado. Nós entramos em 2014, Joelso, nós implantamos em Bom Jesus o Instituto Alfabeto. Instituto Alfabeto e fez, nós temos uma educação estruturada, nós temos metas semanais, quinzenais, mensais, bimestrais. E isso faz com que, por exemplo, o Instituto Alfabeto, que foi em Sobral, que é o melhor IDEB do Brasil hoje. E que já vem trabalhando, sabe, há 30 anos o professor João Batista já trabalha em Sobral. E em Teresina, que também é a melhor educação do Brasil, já há mais de 20 anos, o professor João Batista, o Instituto Alfabeto, trabalha. Então eu considero, primeiro, a dedicação do nosso professor, a nossa equipe, e, sobretudo, a implantação do Instituto Alfabeto de Bom Jesus, nós começamos a ter, a ver coisas principais, fazer uma coisa estruturada, mas a motivação do nosso professor. Eu acho que professor, diretor de escola, é fundamental para esse resultado. E quais são os desafios agora da educação em Bom Jesus, diante dos números já alcançados, prefeito? Evoluir e crescer. É isso que nós queremos fazer. Como nós evoluímos, nós precisamos manter e evoluir mais ainda. Educação não se faz de saltos. Educação se faz no dia a dia, com persistência, com estímulo, com trabalho. E nós queremos comemorar com esses professores, a forma de nós comemorarmos é prestigiar mais os professores. E nós estamos já estudando isso, até o final do mês eu quero colocar isso para a classe dos professores, para que a gente possa avançar. Mas uma gestão, Joelson, ela faz em vários caminhos. Você vê, nós agora, na vacinação, para você ter uma ideia, o Piauí, o Brasil está em torno de 70%, você faz todo dia aqui esse alerta durante a campanha, eu fazia até o dia 31, sobre a vacinação. O Brasil chegou a 70%. Bom Jesus, nós estamos hoje com 99,5%. Então, é um consumo, é gestão, é cuidado. Prefeito é como se fosse um síndico de um município. Ele tem que estar em cima e, principalmente, das duas principais coisas. A meta zero de Bom Jesus chama-se educação. E, lógico, em seguida, chama-se saúde. É isso que nós vamos trabalhar. Então, estou feliz, quero dedicar esse feito, esse quinto IDEB do Piauí, tanto nas séries iniciais como nas séries finais, aos professores da minha cidade, a você, professor de Bom Jesus, que construiu esse resultado. Eu quero lhe agradecer e lhe desafiar que a gente faça mais ainda. Eu quero agradecer, prefeito. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado e parabéns pelos números conseguidos. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Marcos Elvas, prefeito da cidade de Bom Jesus. Marcos Elvas, prefeito da cidade de Bom Jesus.